O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta terça-feira, de 11 de agosto, vitória na disputa internacional por um método preventivo contra a covid-19, anunciando a primeira vacina experimental contra a doença. Em uma transmissão na TV estatal, ele afirmou que uma de suas filhas foi humanizada com uma vacina chamada de Sputnik V. O nome é uma referência ao primeiro satélite orbital lançado pela União Soviética em 1957 e que deu início à corrida espacial. A nomenclatura também mostra como o governo viu o cenário, um ponto de orgulho nacional e competição em escala mundial, com laboratórios dos Estados Unidos, da Europa, da China e de outros países também busca de uma vacina. Nascолько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и повторяю, прошла все необходимые проверки и она работает более точно, формирует устойчивый антитильный и клетичный иммунитет. Mas essa notícia gerou alarme entre os especialistas em saúde de que o país está avançando perigosamente, à frente de testes críticos em grande escala, que são essenciais para determinar se uma possível proteção contra a Covid é segura e eficaz. Poucos detalhes da pesquisa do Gamaleia foram tornados públicos ou submetidos à revisão por pares. A Organização Mundial da Saúde ainda lista a vacina como estando na fase 1. A primeira etapa é que tem para o objetivo principal testar a segurança do produto. São testados poucos voluntários, de 20 a 80, e geralmente adultos saudáveis. Porta-voz da OMS, Tarek Yazarivik, disse em uma entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, que, abre aspas, estamos em contato próximo com as autoridades de saúde russas em discussões em andamento a respeito da possível pré-qualificação da vacina pela OMS. Fecha aspas. No Direto ao Ponto, vamos discutir a vacina russa, seu funcionamento e o ceticismo científico sobre ela. Eu sou Eric Raup. Bem-vindos. A disputa internacional para inventar uma vacina aumentou as preocupações sobre o nacionalismo científico, em que a necessidade de países declararem vitórias sobre a pandemia poderia contornar a salvaguarda de proteção contra produtos médicos não comprovados, garantindo que seus benefícios são maiores que os riscos. Para a Rússia, liderar essa corrida é um caminho para uma maior influência geopolítica e para evitar parecer dependentes das potências ocidentais. É a velha e conhecida ótica da Guerra Fria. No mês passado, autoridades de segurança dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusaram hackers ligados a um serviço de inteligência russo de tentar roubar informações de pesquisas sobre vacinas contra o coronavírus. As autoridades russas negaram. E Kirill Dmitrevy, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, financiou o esforço de vacinação no país, considerou político o escrutínio internacional. Ele disse que a Rússia recebeu perdidos preliminares para mais de um bilhão de doses da vacina de 20 países e está preparada para fabricar mais de 500 milhões de doses da vacina por ano em cinco vezes. que podem ser producidas nos próximos 12 meses. Não serão producidas vacinas apenas em Rússia, serão producidas vacinas com outros países em verdadeiro parceria e realmente fazer vacinas disponíveis para o mundo, para os países que querem, para os países que precisam. Nós creemos que essas questões não devem ser politizadas. E nós creemos que quando os cientistas dos Estados Unidos realmente entendem a lógica e a ciência de atrás da vacina russa, muitas perguntas serão respondidas. O chefe do Fundo de Investimento Russo reconheceu que, embora isso possa parecer um pouco incomum em outros lugares, a Rússia é tradicionalmente reservada em seus esforços científicos. Ele garante que os resultados das fases 1 e 2 serão divulgados até o final deste mês, justificando o atraso pela espera do registro formal. Esses documentos, a firma de Mietreve, terão informações detalhadas sobre a vacina, incluindo os níveis de anticorpos exatos, conforme demonstrado por vários testes de terceiros, bem como pelo teste proprietário da Gamaleia, que identificam os anticorpos mais eficientes que atacam o pico da Covid-19. Conforme essa autoridade russa, os documentos mostrarão que todos os participantes dos ensaios clínicos desenvolveram imunidade de 100% contra o SARS-CoV-2, o vírus responsável por a doença. Atualmente, existem cerca de 165 vacinas diferentes contra a Covid-19 sendo desenvolvidas pelo mundo inteiro. Existem várias formas de obter a imunização. A Sputnik V consegue isso através do adenovírus. Ele é quimicamente enfraquecido para evitar que se multiplique em células humanas normais, mas, ainda assim, é capaz de transportar a proteína Spike do coronavírus, mecanismo que ajuda o vírus a se ligar e infectar as células humanas. A principal diferença na Sputnik V é que ela é uma vacina de dois vetores, ou estágios. O primeiro é uma injeção de adenovírus humano tipo 26 e, três semanas depois, uma injeção de adenovírus humano tipo 5. Ambos contêm o gene da proteína SARS-CoV-2 e, assim, enganam o organismo, que criou a imunidade contra o primeiro tipo de vetor e potencializa o efeito da vacina com a segunda ingestão de um vetor diferente. Após o anúncio de Putin, o Estado do Paraná afirmou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a Sputnik V. O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, será responsável por todas as etapas, desde a pesquisa até a distribuição das doses da vacina. A Agência Nacional Sanitária, a Anvisa, ainda precisa liberar a realização dos procedimentos necessários para os testes, e a distribuição no Brasil não deve começar antes do segundo semestre de 2021. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Melanie Fons Dutra, idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid-19 e mestre doutora em Neurociens para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Melanie, bem-vinda. Para nós começarmos, o que a gente sabe sobre o processo de produção dessa vacina Sputnik V? Se especula que seja parecida, então, com a diófrica, né, que também é um adenovírus como um vetor, vai entregar uma sequência de uma proteína de interesse do nosso planovírus para as nossas células, de forma que elas produzam e apresentem isso para o nosso seminúre reconhecer e montar uma resposta contra essa proteína, né. Mas não tem artigos científicos publicados revelando como isso foi construído e as implicações dessa resposta, né. Acho que essa é a principal crítica dessa vacina, é que além de não ter esse artigo científico da fase 3, principalmente, que é aquela confirmatória quanto à segurança e eficácia para poder iniciar uma produção e distribuição para uma vacinação em massa, essa vacina em fase 3 não está nem cadastrada na parte da Organização Mundial da Saúde, onde todas as outras estão e estão sendo acompanhadas por esses e outros órgãos fiscalizatórios e regulatórios. Então, a gente tem dois pontos muito críticos aqui. Primeiro, essa vacina, essa fase 3, essa vacina não está cadastrada. E segundo, não há artigos sobre ela. E ela, normalmente, é a fase mais crítica. É a fase que a gente não pode pular, não pode reduzir, não pode simplificar, justamente porque é nessa fase em que 50%, mais ou menos, dos estudos que estão nela acabam falhando, porque mostram que não são tão eficazes ou tão figuras assim. Então, por isso que é muito crítico e preocupante por parte da comunidade científica eles já anunciarem o sucesso sem ter respaldo científico e uma vacinação em massa sem ter os dados para que a comunidade entenda a extensão da imunização que essa vacina pode oferecer. É interessante notar que o próprio presidente, Vladimir Putin, afirmou que uma de suas filhas tomou a vacina e usou isso como um argumento para defender a eficácia dela. Como se avalia esse posicionamento em meio ao ceticismo científico existente em relação a essa vacina? A gente coloca também, especula, o que pode estar por trás dos motivos a isso. E já tem vários rumores falando sobre manobra política, propaganda, porque tem várias coisas esquisitas acontecendo por trás disso. Já tem várias semanas que as autoridades russas já telegrafam o sucesso deles dentro dessa corrida da vacina perante as vacinas do mundo, principalmente as que vêm do acidente. Já tem se mostrado nas últimas semanas que a popularidade também do Putin vem caindo. Então, daqui a pouco também pode ser uma estratégia para alavancar essa popularidade. Então, quando as coisas não são transparentes, elas dão respaldo, não respaldo não, elas criam um terreno fértil para humores e situações diversas acabarem tomando lugar e a gente ficar cada vez mais às escuras ainda diante de uma situação de saúde pública emergencial, que é a questão da pandemia. Claro. E, Melane, algumas outras vacinas candidatas também usam vetores adenovirais, mas a plataforma Gamalea, o Instituto Gamalea, que é onde foi criada essa vacina, afirma que nenhuma outra está usando essa plataforma de dois vetores. O que seriam esses dois vetores numa vacina? Sim, é uma combinação, então, de duas entregas, de talvez duas moléculas que as células poderiam ser utilizadas. O que se faz também é, às vezes, adicionar um adjuvante na vacina para mobilizar respostas inflamatórias, porque é essa resposta que atrai essas células T, por exemplo, as células do nosso semimônio que vão desenvolver essa resposta. É tudo muito pouco elucidado, porque o que a gente tem, normalmente, é esses comunicados de imprensa, notas de imprensa, e, no máximo, uma entrevista com algum deles que acaba respondendo algumas coisas, mas sem a gente ter o método exatamente como eles fizeram, o critério que foi utilizado, como é que construíram esse adenovirus, tanto que, por justamente a gente não ter essas informações, muitas outras cooperações surgiram como até espionagem da questão da vacina de Oxford, já foi muito comentado também por próprias pessoas ali do Reino Unido, então, naturalmente, tudo muito especulativo, mas isso só mostra a falta de transparência que as autoridades russas estão tendo com essa vacina que ela traz a atenção não só da comunidade atentiva, como a atenção global, né? Poxa, é um país que vai começar a vacinar, será que eu também vou poder ter essa vacina? Então, muitas questões acabam começando a ser levantadas a partir daí, tendo que a gente não tem a menor ideia quanto segurança e escapa dela. Então, eu realmente não sei como te explicar em maior detalhamento isso, porque eu também não sei se isso está disponível em maior detalhamento para alguém. E depois do anúncio da liberação da vacina pela agência sanitária russa, o governo vai fechar um acordo com o país para a produção e distribuição da vacina. Como você analisa isso? É muito precoce, né? É aquela questão de que essa atitude mostra que, primeiro, as pessoas não têm esse conhecimento do método científico, no sentido de que, bom, apesar de uma vacina poder estar disponível agora, ela não cumpriu os pré-requisitos para eu entender que ela é segura e eficaz. Então, eu devo fazer um acordo com a Rússia para disponibilizar isso para mim, a população? Isso só mostra desfasagem também do conhecimento quanto ao método científico, que é um problema estrutural que vem sendo combatido pela divulgação científica e tudo mais, principalmente no tempo da pandemia. E é bastante precoce, né? Bastante precoce, porque... Mas tu vai disponibilizar uma vacina que não sabe que tipo de imunização ela gera, que tu não sabe se é uma imunização celular, se é uma imunização moral, se ela dura. Enfim, tu não tem muitas informações para tu poder entender a extensão disso. Então, eu estou tentando colocar em termos educados de que é bastante precoce, mas, na verdade, é muito irresponsável fazer isso sem ter um artigo, uma evidência contundente que seja discutida amplamente e aceita pela comunidade científica, né? Porque, por exemplo, a vacina de Oxford, eles publicaram a fase 1 e 2, a vacina da Moderna, da Pfizer, publicaram, a gente leu, a gente discutiu, a gente falou os prós de cada uma, as limitações, os contos, o que faltou, o que não faltou, mas, pelo menos, a gente tem conhecimento, a gente sabe a extensão de cada uma delas e o que agora a fase 3 vai confirmar. Porque esses dados mostrados anteriormente precisam ser confirmados. Então, se eu sei que na fase 1 teve tal e tal e tal resposta, a fase 3 precisa confirmar tal e tal e tal resposta. Se ela não confirmar, eu sei mais ou menos a extensão, então, daquele levamento. Se não confirmar uma dessas pontos ou não confirmar tudo, porque daí mostra que não foi repetida na fase 3. Falhou? Então, assim, a gente vai conseguir entender aonde pode estar falhando e quando retornar para um ponto interior para tentar modificar aquela estratégia e saber exatamente aonde. Então, isso vai levando uma construção coletiva de conhecimento que outras empresas também podem se valer e se deixar para melhorar para as outras vacinas também. E a Rússia está perdendo de fazer isso, de fazer essa construção coletiva e, principalmente, de ter essa transparência para a gente saber o que essa vacina está se propondo fazer. Eu acho muito precoce o governo do Paraná fazer isso, mas eles já estavam, anteriormente, fazendo essas tratativas. Eu tinha uma notícia anterior a essa de hoje de que eles já estavam negociando com a Rússia para uma testagem ou até mesmo para a compra, né, depois dessas doses. Nesse cenário, é interessante notar que esse instituto russo criou uma vacina contra a ebola que o Putin aponta como a mais eficaz contra a doença, mas a OMS diz em seu site que é uma vacina candidata ainda. É muito complicado isso, porque isso já mostra que, além da falta de transparência, você tem uma supervalorização do resultado, né? Indo muito além da extensão dele também. Isso pode comprometer a saúde e a vida das pessoas, sabe? Então, fico bastante estética com esse tipo de coisa, principalmente quando não vem com um artigo científico para a gente poder debater e discutir, porque a gente não sabe a extensão das coisas. E como é um assunto que mexe muito com as pessoas, porque é um fenômeno que está acontecendo com as pessoas, é natural que isso aconteça, a gente acaba tendo essa pressão também popular. Por que a gente não está tendo acesso à vacina boa? A gente não está tendo porque a gente não tem informações suficientes, é difícil num contexto onde tem muita gente morrendo, muita gente sendo internada e conseguir explicar isso de uma forma compreensível para todo mundo, né? Melanie, o que deve acontecer aqui para frente agora em relação às outras vacinas? Johnson & Johnson, CanSino, Oxford, AstraZeneca. Com esse anúncio da Rússia, existe um temor de que as outras companhias tentem acelerar o processo para não ficar tão para trás, digamos assim? Bom, o que provavelmente já está acontecendo é a continuidade, o andamento, então, nessas fases, nesses estudos de fase 3, a gente teve a entrada de uma nova agora, que é a nova Vax, que teve resultados bem promissórios e legais também. A de Oxford, lá no início de julho, são africano, eles tinham feito uma comunicação de que agora, por fim de setembro, outubro, talvez eu sairia os resultados de fase 3. Talvez mais para o fim do ano, assim, mas acho que de todas que estão em fase 3, eu acho que foi uma das primeiras a anunciar quando talvez sairiam os resultados. Então, eu acho e eu espero, sinceramente, que essa pressão da vacina Rússia do PSA não implique uma agilização dessas fatias, que elas não podem ser agilizadas, elas têm que cumprir o tempo determinado e correto para elas, mas eu imagino que eu espero também que essas outras empresas também pressionem para esses atos dessa vacina junto com a comunidade científica para a gente entender o que ela está se propondo e ter mais transpareces sobre elas. Eu acho também que isso pode também gerar uma comoção para que outros estados também tentem ter acesso a essa vacina, mas, novamente, eu acho que isso também muito precoce, sabe? Então, acho que a gente precisa se ater ao que está registrado, ao que a gente tem dados e ir acompanhando elas para poder ter uma solução mais viável caso a fase clínica 3 seja um sucesso, né? De uma dessas vacinas. Melanie, obrigado pela participação aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou o Eric Raul, que é a edição de Ale Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau.